A CIDADE NO BRASIL 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 513 A CIDADE NO BRASIL 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 516, Suelen Conceição Souza, equipe Rômulo Demarco. 517, Rayana Araújo, equipe Bruno Fernandes. 517, Rayana Araújo, equipe Rômulo Demarco, equipe Rômulo Demarco, equipe Rômulo Demarco, equipe Rômulo Demarco. 518, Vanessa Godinha Almeida, time Brea Keller. 517, Rayana Araújo, equipe Rômulo Demarco, 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 equipe Rômulo Demar 519 vitórias, Santana Marcelo, Team Casa Nova. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Depois da lateral, vou me desistir um passeio pra quando ela for encaminhar ter espaço pra ela, ok? Vamos. Lado esquerdo para os árbitros e tá bom. Lado esquerdo para os árbitros. De volta para os árbitros. Vamos. Vamos lá. Obrigado a todos por me levar para os próximos lugares e para o próximo grupo. Lado esquerdo para os árvores. Há nome para os árvores. Digo essas emezas. E eu vou liberar. Eu vou poder liberar as cenas a fumaça de tudo. Eu gosto. Lado direito para o lado. De frente para o lado. Lado direito 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 para o lado. Ladoäusimo. Lado direito. Ladoosten ao lado. Ladoitos. Lado Philli. A frente do palco. Obrigado, Tetas, por levantar os seus lugares. A frente do palco, quatro setas número 507, 511, 514, 519. Lado esquerdo para lá. E o braço para a colada. Caminhada ao fundo do palco. Lado direto para o lado. Direto para o braço. Obrigado, Tetas, por levantar os seus lugares. Obrigado, Tetas, por levantar os seus lugares. Música E em que lugar é o atleta? Sara Mosse, Team Arias. Em quarto lugar, é a atleta Pegue Canezaro, Team Lucas Martos. Em terceiro lugar, é a atleta Juliana Santos Lins Silva. Em segundo lugar, é a atleta Alexia Santos Pereira, treinador Thiago Cunha. E a campeã da categoria Fitness World Senior Cross 2. Estreante em 2023, é a atleta Vitória Santana Narciso, Team Casanova. Somente as atletas, junta mais, por favor. Obrigado atletas, a campeã permanece no palco, por favor. E aí blij e aí e A CIDADE NO BRASIL